O cadastro de reserva para a convocação de candidatos ao exercício de funções do quadro de magistério nas escolas da rede estadual de ensino em Minas e na superintendência regionais de ensino está quase finalizando. Vamos saber mais sobre prazos e documentação. Teve início no último dia 7 de janeiro em todo o estado de Minas Gerais um processo novo chamado de convocação e contratação. Mas que até o ano passado era um processo de designação. O superintendente regional de ensino de anuária, o Antônio Francisco Souza, está aqui com a gente para explicar essa mudança e esse prazo, que já encerra agora dia 18. É, Pablo, a gente tem como objetivo orientar os candidatos que desejam concorrer aos processos de convocação e contratação para o ano de 2021, principalmente no que diz respeito aos prazos e à documentação informada no sistema. Eles deverão acessar o site, lançar as informações, fazer a sua inscrição. Lembrando que essa inscrição encerra no dia 18, na próxima segunda-feira, e que é superimportante observar também a documentação apresentada, uma vez que tem que comprovar essa documentação no ato do processo de contratação ou convocação. O que processo é esse? Essa convocação vai ser feita para os servidores do quadro de magistério e a contratação para os servidores do quadro administrativo. Lembrando que é superimportante o candidato conferir no processo, durante o processo, a contagem de tempo que já está lançada no sistema. Se porventura essa contagem de tempo for divergente da quantidade de dias que ele tem, ele deverá solicitar da direção da escola uma nova contagem de tempo e fazer a correção no sistema. Se porventura a quantidade de dias informados no sistema já corresponder com a quantidade de dias que ele tem, aí não tem problema nenhum, é só confirmar a sua inscrição. Lembrando que esse ano também tem uma mudança, o servidor vai poder fazer inscrições, três inscrições para o quadro de magistério e até três inscrições para o quadro administrativo, caso seja o seu desejo. Então, vai concorrer para o cargo de professor, de especialista ou analista educacional e quer concorrer também para o cargo de ATB, de ASB, fonoaudiólogo ou outra função, ele pode fazer essas inscrições. Então, serão três para o quadro de magistério, três para o quadro administrativo, caso seja o desejo do servidor. Agora, perdeu esse prazo aí, fica impossibilitado de participar do processo durante o ano, né? Claro que não viu outras portarias, mas esse prazo é importante obedecer, né? O prazo é super importante porque tem, durante o processo de contratação ou convocação, tem prioridade o candidato inscrito. Então, é importante que ele cumpra esse prazo, que apresente a documentação que ele realmente tem para que possa comprovar durante o processo de contratação ou convocação. Agora, superintendente, aproveitando aqui a mensagem, aqui no momento nós estamos aqui, com relação ao retorno das atividades escolares, o que é que já tem de certo para informar a comunidade? O certo é que nós tivemos a prorrogação do ano letivo de 2020 até o dia 27 de janeiro de 2021. No mês de fevereiro acontecerão as férias, né? Tanto para alunos quanto os servidores. E as aulas, a previsão de retorno das atividades escolares é para o mês de março. Provavelmente, a gente vai retornar com atividades remotas, mas as informações pertinentes a esse retorno, a gente vai repassar por ocasião do retorno. Lembrando que o ano letivo foi prorrogado até 31 de janeiro, eu falei 27, mas é com base nas atividades escolares, mas é referente ao mês de janeiro todo. As atividades presenciais sem previsão? A primeira semana do mês de março, ela vai estar direcionada à capacitação dos servidores da educação. Em seguida, a gente vai continuar com atividades remotas por meio de PETs e, posteriormente, a ideia é que volte com atividades híbridas. Semana sim, semana não, mas isso ainda não está regulamentado. A gente vai aguardar as orientações para repassar para a comunidade. O certo é que a secretaria está preocupada em garantir que todos tenham segurança, caso haja o retorno, mas isso não está definido ainda. O certo também é que a gente aguarda a vacina e só vamos retornar às atividades presenciais quando realmente houver a segurança e a liberação pelo Comitê Extraordinário da Covid e pelo governo do Estado. Ok. Obrigado pela entrevista. Aproveitando a oportunidade, o superintendente Antônio Francisco Souza falou do processo de designação, que agora tem um outro nome, é contratação, mais contrato e tudo. Eu vou conversar com a Renata. Renata Leles, ela é diretora de pessoal. Falando sobre prazos e documentos. É muito importante o candidato estar atento a essas informações também, né, Renata? Sim. Todas as informações vão ser conferidas no ato da convocação quando surgir a possibilidade dele ser convocado. Lembrando também que a gente vai sair também a resolução de convocação e de contratação. Essa inscrição que saiu agora, a 4474 e a 4475, é só pra inscrição do processo. Vai sair uma nova resolução. A gente não tem a data marcada pra regulamentar essas inscrições, que é a resolução de convocação ou de contratação. Lembrando que a contratação, muitos me perguntam, com relação aos cargos administrativos que aparecem na educação especial. Que esse ano, a novidade do Estado vai contratar fonodiólogo, terapeuta, psicólogo. Mas só que, infelizmente, na nossa regional, ainda não foi contemplado esse ano com esses cargos. Tem outros regionais que têm a possibilidade desses profissionais se inscreverem pra educação especial nesses cargos. São, na realidade, seis cargos pra fazer o contrato. Esses cargos passarão por um processo seletivo, feito pela Secretaria de Estado. Mas na nossa regional, infelizmente, esse ano, a gente não foi contemplado ainda. A gente, Antônio, está lutando lá na Secretaria pra ver a possibilidade do ano que vem a gente fazer essas especialidades na nossa regional. É ok. Então, Renato, muito obrigado. Então, gente, você que é candidato, você que queira participar, não esqueça do prazo, já mencionado aqui, começou no último dia 7 de janeiro, estende agora até o dia 18. Dia 18 é próxima segunda-feira. Então, aproveita essa oportunidade nesse processo de convocação e contratação. Ao se inscreverem pelo site, é importante o candidato ficar atento. Em caso de convocação, digitar www.convocação, sem um tio, sem um cedilha, .educação, sem cedilha, sem um tio, .mg.gov.br E em caso de contratação, www.contratação, sem um tio, sem um cedilha, .educação, da mesma forma, .mg.gov.br .